Um abraço para você que acompanha o blog de Adriano Luiz, essa manhã de segunda-feira estamos aqui em São Caetano na Academia das Cidades que fica aqui bem no centro da cidade, ao lado aqui tem a rua Alton Bezerra de Melo, então quem mora em São Caetano já conhece a Academia das Cidades foi inaugurada há um bom tempo, mas está em pleno abandono, pois é o mato está tomando conta e a gente veio aqui para mostrar para você e cobrar das autoridades, cobrar da gestão municipal a recuperação de todo esse equipamento que é muito essencial para crianças, jovens, adultos o pessoal fazer caminhada, fazer exercícios, então a gente veio conferir e mostrar para você aqui que acompanha o blog de Adriano Luiz chega comigo aqui Diego, vamos mostrar aqui esse equipamento como vocês podem ver aqui na placa inauguração novembro de 2011, na gestão do atual prefeito, o Jadiel, que está aí no comando novamente então a praça tem o que, oito anos por aí, Academia das Cidades, com a verba do NICEF, Academia das Cidades, um programa na verdade do governo estadual e está desse jeito aqui, telhas quebradas, você pode ver que os cacos estão pelo chão, muita sujeira creio que isso aqui seja um quarto para guardar o equipamento que seria utilizado aí na prática dos exercícios mas está desse jeito, totalmente abandonado, aqui está fechado com cadeado, com uma corrente e ali ó, muita sujeira, com certeza muita infiltração, né, as telhas estão quebradas como eu já citei e a gente vai mostrar mais um pouco, né, de como está a situação aqui no Parque das Cidades então você me acompanha aqui nessa live, algumas crianças chegando aqui para se divertir ou tentar se divertir em meio ao mato que cresce desse jeito aqui, nessa situação ali deveriam ter mesas, né, onde o pessoal podia jogar um dominó, jogar um, né, brincar, enfim, conversar mas está aqui ó, tudo quebrado, dos quatro bancos só dois existem, outros nem os bancos mais existem as mesas quebradas, ali deveriam existir balanços, onde as crianças poderiam brincar, se divertir um pouco, né fim de semana, equipamento de lazer, mas o pessoal não tem isso aqui para se divertir na cidade de São Caetano então deixa eu mostrar aqui para vocês, o Diego vem me acompanhando aqui nas imagens olha aí, isso aqui deveria ser o balancinho, né, não tem, não tem nenhum balanço aqui apenas o ferro, apenas a estrutura bom, isso aqui deveria ser um escorrego, um pouco alto, né, até para a criançada se divertir mas está aqui se acabando, e eu vou mostrar para você a situação, quando a criança quer brincar aqui como é que ela faz, vem para cá Diego, vem para cá que eu vou mostrar para você se alguma criança quiser brincar nisso aqui, ela pode se acidentar, isso aqui está um perigo, né não tem nenhum degrau, só sujeira e aí como é que faz nessa situação aqui, como é que faz para subir aqui, para brincar para se divertir, não dá, né está aqui a situação, essa Academia das Cidades em São Caetano para você que está aí acompanhando a gente, compartilhe, você que mora aqui em São Caetano você que está acompanhando o blog do Adriano Luiz compartilhe até chegar à gestão municipal que a gente vai cobrar uma reforma desse equipamento aqui, né e esse é o intuito do nosso blog, cobrar das autoridades sempre as soluções dos problemas das comunidades vamos mostrar mais um pouco aqui, mais um pouco, eu encontrei até a fiação uma fiação que estava à mostra, bem próximo àquela árvore lá a gente mostra daqui a pouquinho aqui deveriam ser os bancos, né deveriam ser os bancos, mas está aí desse jeito, nessa situação tudo quebrado, está tudo quebrado então você que está aí na gestão municipal aqui de São Caetano o prefeito Jadiel e os secretários olhem por isso aqui, por esse equipamento está abandonado foi inaugurado em 2011 aí depois não adianta dizer que não está abandonado mas está abandonado a gente está mostrando para você tudo isso aqui eu tenho outras fotos também né, isso aqui realmente era um banco, né olha aí, está no chão está desse jeito aqui nessa situação e você que mora aqui em São Caetano muito obrigado por estar acompanhando o blog de Adriano Luiz, tá o pessoal vai jogar bola aqui a bola vai para o meio da rua isso aqui deveria proteger está desse jeito nessa situação essa é a situação aqui da Academia das Cidades na cidade de São Caetano então vamos mostrar lá a fiação desse jeito, está aberto qualquer um tem acesso colocar a mão aqui, já era isso aqui tem energia está ligado e aí como é que fica? como é que fica a situação? a caixa está aberta ali também a criançada vem para cá coloca o pé ali coloca a mão vai mexer e aí? como é que fica? prefeito? vamos ajeitar isso aqui, hein vamos consertar vamos mostrar mais fiação isso aqui eu não tinha nem visto eu vi agora e ao andar por aqui a gente descobre mais coisas, né essa é a situação da praça em São Caetano Academia das Cidades inaugurada em 2011 que deveria estar em perfeitas condições para a criançada praticar exercícios correr, brincar por aqui em segurança está certo, seu prefeito? é verdade estamos aqui para cobrar então se tem verba vamos usar aqui, né para reformar essa praça e também fazer outras coisas aqui por São Caetano também né então vamos lá deixa eu conferir aqui buraco aqui outro ali na frente também isso aqui, ó a ligação desse poste está nessa situação então você que está acompanhando o blog do Adriano Luiz compartilha esse vídeo compartilha aí a nossa transmissão e estamos aqui aguardando a resposta e cobrando da gestão municipal e a gente espera que isso aqui seja reformado que haja uma recuperação tá bom? tem algumas pessoas caminhando por aqui deixa eu conversar até com o senhor tudo bom? tudo bom com o senhor? tudo bem o senhor mora por aqui? moro lá embaixo ali embaixo mas o senhor passa sempre aqui na academia das cidades? passo, sempre passo por aqui está abandonado isso aqui, né amigo? está, está assim porque o pessoal bagunça de noite eu acho que deve ser, não é? mas que era bem bonitinho aqui era faz muito tempo que o senhor viu alguma 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 ação da prefeitura capinando isso aqui pintando é, eles ajeitavam sempre ajeitando por aí mas faz um tempinho já que ninguém mexe por aqui? é estão ajeitando por aí sempre tem uma mulher que ajeita por aí como é o nome do senhor? José José, muito bem um abraço, viu? é, ele está ao vivo aqui no blog de Adriano Luiz tudo bem com o senhor? tudo bem como é o nome do senhor? é Esmeraldino o senhor mora por aqui? moro, moro nessa casa ali e aí há quanto tempo o senhor já percebeu a situação de abandono aqui na academia das cidades? não, mas aqui é direto aqui ninguém se importa não tem um vigia não tem nada aqui é abandonado mesmo porque eu nunca vi um negócio desse bem enganizado aqui todo mundo faz caminhada por aqui mas tem hora não dá nem pra fazer está nessa situação o mato crescendo de todo jeito ninguém pinta os brinquedos se quebrando quebraram os bancos tudo aí não tem um vigia aqui pra tomar conta está tudo abandonado todo lugar aqui você não vê nada de melhoria do prefeito de ninguém aqui nem de vereador de nada aqui está abandonado mesmo olha aí isso aqui é a quadra, tá? o portão está ali enferrujado o ferrugem está tomando conta o alambrado também está todo estourado nessa parte aqui e eu estou chegando próximo dos banheiros já rapaz isso aqui é um banheiro, é? sério? mostra aí o Diego olha aí que situação pessoal que está acompanhando aí Tica Tica Lima Corda Prefeito Sueli Soares o feidor está grande né Adriano? estou tentando chegar aqui viu Sueli estou tentando deixa eu só mostrar aqui Diego pode ir que eu vou dar uma olhada aqui nos comentários também para a galera olha aí tem cocô no chão rapaz ei já disse já falei já foi já foi olha aí não está legal hein meu Deus do céu olha aí a situação total abandono total abandono mesmo olha aí situação banheiros deteriorados não existe né não existe e aqui tem fezes espalhadas por todo lugar o mau cheiro aqui é enorme acho que até era um fogo em alguma coisa aqui né tá pichado ali também que situação vou te contar hein Sueli Soares muito obrigado estamos aqui ao vivo em São Caetano essa é a situação da Academia das Cidades totalmente abandonada cuidado aí Diego para não pisar em algo desagradável de novo hein pois é está a situação olha aqui muitos papéis enfim vamos sair daqui né está demais acho que isso aqui seria uma bomba né levaram a bomba daqui deveria ser então vamos mostrar isso aqui um dos banheiros que deveria ser um equipamento de lazer está aqui totalmente abandonado e aqui se eu quiser ter acesso a quadra eu venho por aqui né não preciso nem ir pelo portão opa rapaz pronto já estou na quadra pelo alambrado mesmo olha aí que maravilha e a gente veio mostrar para a galera que acompanha o blog do Adriano Luiz e aguardar uma resposta aí da prefeitura prefeito Jadiel o que o senhor pode fazer aqui por essa comunidade por São Caetano nesse equipamento tão importante foi inaugurado pelo senhor né 2011 estamos aguardando a resposta tá bom um abraço para você obrigado pela audiência e até a próxima a gente está sempre circulando aí e quando tem um factual ou alguma pauta sugerida por você a gente vai em busca e vai mostrar seja ao vivo em foto a gente faz matéria também então se você tem alguma coisa aí no seu bairro na sua comunidade na sua cidade manda sugestão para a gente vir direct aqui na nossa página do blog do Adriano Luiz tá bom aguardo você ou vai lá no Instagram e deixa um direct também para a gente muito obrigado imagens de Diego Rodrigo Academia das Cidades Abandonada aqui em São Caetano no blog do Adriano Luiz valeu gente até a próxima e aí Obrigado.